Olá povo lindo, beleza? O motivo desse vídeo é pra informar sobre a censura que o mundo de ti está sofrendo aqui no IMB em decorrência de um acontecimento. Vou mostrar pra vocês. Sexta-feira, primeiro dia de ensaio técnico, eu gravei a bateria do camisa verde e branco. Tranquilo. Um vídeo de 8 minutos, a bateria do camisa, cometeu um pequeno erro numa bosta. Erro de 5 segundos, gente. O erro, o vídeo é de 8 minutos. Enfim, o que está acontecendo é o seguinte. A liga, através de Jairo Reusen, que é o responsável pelo credenciamento, me procurou questionando a postagem do vídeo. Então vamos lá, eu quero explicar pra vocês. Todas as escolas, eu gravo a bateria com autorização de todos os mestres, um pouquinho pra frente da faixa amarela, até um pouco antes dela entrar no recuo, na arquibancada monumental. Então, eu não tenho outro material pra dar a pista da bateria, a não ser nesse pequeno espaço. Legal. Postei o camisa, como eu posto todas. E todas a média de tempo é de 7 a 10 minutos. Pra todas, igual, não tem diferença. Um fato que tem que ser dito, a mídia, qualquer mídia, não só o mundo de ti, não é responsável pela apresentação das escolas. Ninguém, nenhuma mídia é responsável. A gente só retrata o que ocorreu, o que está acontecendo. A gente não pode inventar. Mas a gente só retrata o que acontece. Se eu postei um vídeo em que a bateria cometeu um pequeno erro, a culpa não é minha, gente. Eu fui atrás da bateria do camisa pra conversar com o pessoal da bateria. Conversei com o diretor de bateria. Ele falou assim, ti, fica tranquilo, porque acontece mesmo e serve pra gente estudar e aprender, consertar o erro pro próximo ensaio. Mas o ponto é o seguinte, o mundo de ti não está conseguindo liberação pra fazer o credenciamento. Pérola Negra está entrando na avenida. E nós não vamos fazer a cobertura, não vamos conseguir fazer a cobertura dos ensaios de hoje. Nós não sabemos como ficará a nossa posição. Se conseguiremos credenciamento para os próximos ensaios, esperamos que sim, de verdade. Mais uma vez, eu informo. Não é de caráter nosso a apresentação da escola. A gente não tem culpa do que acontece na pista. A gente só retrata, só mostra o que aconteceu. Então a gente não sabe se é algo pessoal com o mundo de ti, com a nossa mídia, ou se tem algum outro motivo que não querem liberar mais o nosso credenciamento. A gente sabe que vocês esperam muito nossas matérias, nossos vídeos. Se você está recebendo esse vídeo por WhatsApp, você está assistindo no Instagram, assistindo no Facebook, compartilhe, vai ajudar muito. A gente é muito importante que todos saibam a censura que o mundo de ti está sofrendo por parte da Liga e que tem como responsável pela parte de credenciamento Jairo Reusen. A gente só quer trabalhar, gente. Nada mais. A gente só quer fazer isso.